Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessa Depois sorri como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas Ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira pra me arrepender Falando sério Falando sério É bem melhor Você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessa Depois sorrir Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho Cicatrizes que a vida fez E tem medo E tem medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois Entre nós dois Tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Falando sério Falando sério Obrigado.